A cadeira voando, mano, tá bem apelão isso aqui, tá bem apelão, calma aí, não sei se eu vou tomar susto no jogo não, ah, eu tenho tempo ó, 200 e poucos, ai, 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 que susto, nossa velho, e eu falei que não ia tomar susto, nunca falei sem um jogo de terror, mano. Salve amigos, sejam bem-vindos ao canal, e hoje eu troco pra vocês esse joguete de terror chamado Fear the Spoke Dead Survival, é, bom galera, esse aqui é um novo jogo de terror para Android, joguinho de celular, né, que é um jogo offline que pesa 48 megas, tá, ele tem cara de jogo com muitos anúncios, então o que que eu vou fazer, eu vou desligar a internet aqui, o jogo já trocou dois anúncios na minha cara, internet tá desligada, qualidade o jogo, você já percebe isso? E configurações tem música e som, velho, toda vez que eu clico em configurações vem um anúncio, já veio três, velho, com a internet desligada, como eu disse pra vocês, bora lá, vamos dar play aqui nessa parada, já vem anúncio de novo, nossa senhora, é muito anúncio, nossa, tem vários níveis o jogo, ó, 15 níveis, vamos aqui no primeiro, e eu vou ter que cortar toda hora os anúncios pra vocês, porque o jogo, ele é muito apelão, a cada 25 segundos aparece 60 mil anúncios aqui na minha cara, tá, objetivo, ache uma lanterna, E... o que? Cá, ache a lanterna e a classe 1, o que que classe 1 é? Eu acho que é sala de aula, alguma coisa assim Tá, beleza, começou já, aqui tá meu objetivo, eu tenho que achar a lanterna primeiramente, né Calma aí, nossa, a jogabilidade de jogo é muito alta, mano, muito alta mesmo, velho Impressora, tô numa escola, né Ó, zoado, as coisas já tão caindo Tá tudo caindo já Ó A lanterna tá aqui, ó Ah, lá, achei a lanterna na sala de aula, entendi Nossa, acessibilidade, mano, dos... No... mano Muito poda essa jogabilidade aqui, velho Como é que eu acendo a lanterna? Eu peguei, não foi? Completei Ué É só isso mesmo, nível 2 Nossa, eu vou zerar nesse vídeo Eu acho que eu vou zerar nesse vídeo, se pá, hein Se pá, eu zero nesse vídeo, velho Objetivo Acho duas notas Ah, eu tô com a lanterna já Tá, o jogo diz onde é que fica as coisas, né, então não é muito difícil Uma nota tá pra cá, ó Acho que porra foi essa, eu dei uma olhada na... Uh Eu dei uma olhada na câmera Eu não vi se apareceu algum fantasma, coisa assim, velho Só sei que eu tenho que achar duas notas Que porra é essa? Mano, tá muito alta a acessibilidade, cê é louco Eu não sei o motivo de eu estar aqui nessa escola, sozinho, mas enfim, velho Ó, tem uma nota aqui Posso ler a nota? Tem mais uma nesse lado aqui, ó Ah, se pá, o jogo é simples O jogo é simples mesmo, tá, galera? Não é nada demais não, cara É o que tem pra hoje aí, né As caixas estão voando na minha cara Ué, como porra essa caixa? A caixa colou ali Ô, fera, se você quer me assustar, assusta direito, tá? A cadeira voando, mano Tá bem apelão isso aqui Tá bem apelão Calma aí Não sei se eu vou tomar assusto no jogo, não, velho O jogo tá bem tranquilo por enquanto Já veio outro anúncio Sua vida está em perigo Saia daqui Completei É isso, jogo, tá? Eu não gosto de jogo assim que é muito fácil, velho Mano, tá muito fácil O jogo fala pra onde é pra gente ir Escape da... da porta Chegue na porta, eu achei lá Tem um negócio aqui, pode pegar, não Cadeira voando Ô, sensibilidade insana, viu A extensão, ó Se eu mexer um pouquinho, fica assim É muito alto Ah, eu tenho tempo, ó Duzentos e poucos Ai, ai, ai Que susto Nossa, velho E eu falei que não ia tomar assusto Nunca falei sem um jogo de terror, mano Caraca, cara Mano do céu, velho Ué, de novo? É a mesma coisa? Como assim? Eu voltei pra mesma fase Aí pressão minha Nossa, que susto que eu tomei, velho Nossa, velho É a mesma fase que eu coloquei Aí pressão minha Nossa, que susto Eu voltei na mesma fase, eu acho, hein É a mesma fase que eu coloquei É, eu vivi, cara Por que eu voltei na mesma fase? Next Ué Eu não tô entendendo, cara Eu tenho que ir pro outro canto, velho Não tô entendendo Eu tô morrendo aqui direto, hein Eu acho que eu tenho que pegar alguma coisa aqui Tem que apagar a lanterna, velho Não tem como apagar a lanterna Nem isso eu tenho como fazer Tá aberto aqui Mas não tem nada aqui, ó Tem nada Eu tenho que virar pro lado Quando eu ver ela Não sei, cara Vou andar de... De... Por trás Não tem nem como correr Ó, vou andar assim Calma aí Beleza Beleza O portão está trancado Tem que achar uma saída Ah, essa mina me assusta demais, velho Você tá maluco Cara, eu tô me assustando pra caralho no jogo Não é por aqui Tô indo pro lugar errado Nossa, que burrice Aquela mina me dá um susto da porra, velho Tá doido Dá um susto da poxa Por aqui? Zoada da poxa Ela faz, velho Grita direito, vagabundo Puta que pariu, velho Minha, você... É uma puta Ô, não basta não Não, não Sai fora Ó, assim Tomei susto Só que os sustos Não são tão bem elaborados, tá? Vé, que é isso? Passei, velho Os sustos do jogo Não são muito bem elaborados, não, velho Sinceramente Não é tão bem elaborado Você toma um susto e tal Mas Fica um pouco enjoativo, tá ligado? Esses armários não abrem, não Não tô me assustando mais Tá Acho fogo, né? Acho a vela Ô, alarme Essa mina faz, velho Eu tô acostumado com zoada, mano Mesmo eles fazem uma zoada da porra aqui Assim, velho Ó, o jogo não é ruim não, galera Acho uma tocha O jogo não é ruim não Ele só é dropado de anúncio E é meio sem sentido Acho uma tocha Pronto Passa pra outra fase, entendeu? Não é que seja sem sentido Isso é muito fácil Mas é um joguinho bacana Todo mundo está gravando direto aqui Porque Enfim, alguma coisa está sufocando Eu preciso Achar água pra sobreviver Porra essa Achar água pra sobreviver A gente acha agora, mano Tá escuridão, velho Nossa Eu não sei se o jogo vai mostrar uma história De fundo Tá ok? Mas enfim Eu não vou nem olhar pra trás Olhei Ué Ah, tem água aqui, ó Só isso? Passei Beleza Level 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 São 15 levels mesmo Preciso deixar baterias Pra minha lanterna A lanterna não mina muito mais, velho Não sei porque que eu peguei o fogo Na real não teve sentido, né? Pegar fogo Bateria tá 30 de 60 Ó a zoada, ó Foi não A gente tem um tempo de cento e poucos segundos, né? Mas o jogo diz pra onde é pra ir Se não tivesse, talvez Eu não vou abrir as portas que não tá mandando abrir Porque O jogo diz onde é o objetivo Então não deve ser algo muito importante, né, velho Até que legalzinho o gráfico do jogo Ó, tem um armário aqui com senha Eita, porra Eu acho que eu vou saber a senha, né? Vou procurar a senha Ih, tá trancado Tem que achar a chave Ué? Ah, mano Tá mandando pra lá, ó Eu que não me liguei E tem a senha ali, ó Tem a senha ali Onde é que eu vou achar essa senha, cara? Vai fora, velho Pra cá a senha, ó Não, tá pra cá não Tá mais pra cá Cadê a bolinha, velho? Ó, tá ali a senha, velho Peguei a chave Passei, ué E a senha lá? Teve nem sentido a senha, né? Bom, na real, galera Eu senti aquele susto mesmo Porque foi Primeira vez, né? Normal, jumpscare Mas o jogo tá exagerando, né? Ache Já as suas baterias Ah, eu ainda tô com a chave Recomendo vocês assistirem o vídeo Com fone de ouvido ligado, tá, galera? Eu vou abrir já Me pegou de surpresa Caraca, cara Que susto, velho Que susto Tem uma porta ali Não vou agora, não, velho Tem alguma coisa aqui? Aqui não, né? Tá aberto aqui Ué, tem um telefone Liga pro SAMU E um armário Ó, um armário com senha Mano, deixa eu clicar aqui Eu não sei a senha, velho Meia, meia, meia Não, não é Como é que eu saio daqui agora? Beleza, Beck Tem duas Acho que é pra cá, ó É, pra cá mesmo, velho Só seguir a bolinha Eu não gostei dos jumpscares direto do jogo Mas o jogo dá medo Não sei se você morre Se eu olhar pra ela Não sei Eu quero saber Aquela sim vai ser no final Deixa anotado O jogo é tipo por parte Tipo, eu peguei aqui Eu vou ganhar, ó Pega a porra da lanterna Que eu tô ficando com medo Ó, eu vou conseguir passar aqui Ah não, tem mais coisa Tem mais uma, ó Ah, tem uma aqui Nossa, tô muito cego Tá flutuando a pilha Mas beleza Tem mais uma Que eu não tô vendo Onde é que ela Passei Aquela senha vai ser pra sair No final do jogo, né Anota aí, anota aí Procure por portas e chaves Fera, eu não quero essa porcaria Desse fogo Quero a lanterna Fudeu Ah, eu pensava que não ia dar pra usar O que eu não gosto É que o grito é muito igual, velho Toda hora Mano, muito chato É muito chato o grito, cara Se o jogo não tivesse tantos anúncios Se fosse um pouco mais elaborado No susto Ó, de novo isso Eu Daria uma nota bem maior, viu De 1 a 10 eu dou o que no jogo? 6 Porque o jogo dá um pouco de medo Talvez, sei lá Como é que eu abro aqui? Não tem como abrir aqui, velho Ué, mas a bolinha tá por aqui, ó É por aqui? Tem alguma coisa? Mano, a bolinha tá pra lá Mas eu tenho que achar alguma coisa? Ah, eu tenho que achar a chave antes Eu acho que eu realmente tenho que procurar a chave Pra abrir aquela porta Ó, aqui tem só o telefone Ok Então eu tenho que procurar alguma coisa por aqui Ah, eu acho que eu tenho que achar a chave, né, velho? Ok Tem umas portas pra cá Deve ter, né? Ui Sai, 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 sai A chave, mano Como é que eu, mano Não vai marcar onde é que a chave tá? Não vai tá aqui não, vai Tem um livro aqui Tinha que procurar a chave, velho E pior que eu me assusto com ela Isso é muito estranho Não é pra mim me assustar mais não Vou embora, vou embora daqui Sério, que... A porta é lá, mas eu não achei a chave, né? Tem uma porta aberta aqui Ué Isso aqui é uma chave? É uma régua Mano, pra onde que eu vou? Sério Só tem essa porta aqui Tipo, eu não tenho a menor ideia de pra onde que eu vou Porque eu acho que eu deixei alguma coisa Eu acho que eu deixei alguma coisa a passar Não tem como eu voltar mais, cara Não tem mais nada pra... Ah, ó É por aqui mesmo Tá marcando agora no mapa Eu só não gosto do... Ah! Muito chato Tem nada Nossa, só tem 98 segundos Eu tenho que achar muito rápido isso aqui Tem que voltar ainda Só que vai dar tempo, cara Um minuto e pouco É muito longe Ficou mais difícil, hein, o jogo É aqui, ó Não vai dar tempo de voltar Nossa, essa zoada é muito chata Passei Level 10 Falta 6 Eu não sei se eu vou dividir em dois Em dois esse vídeo, né Escape do demônio e vá pro corredor Eita porra Gostei não disso aqui, não Ui Ui, ah Tem bicho atrás de mim, corre Caraca, pra onde eu vou? Vou morrer Morri Ué Morri Nossa, eu buguei É pra correr do demônio e ir pro corredor Vamos de novo, vamos de novo Fui na frente dela É sério isso? Vou nem olhar pra trás Porque eu não tô doido, velho Tá louco Sai fora Isso aqui é porta não, corre Ah, é pra lá É pra lá, ok Beleza É só correr, só correr Vai, velho Não vou olhar pra trás não, tá Não sou trouxa Aqui é só correr mesmo Porque tá lá o objetivo Mano, esse fogo é muito inútil Não sei se ele vai servir pra alguma coisa Passei, beleza Não sei se ele vai servir pra alguma coisa Ache duas notas Eita Ache o código de acesso E destranque a A saída Nossa, muita coisa dessa vez Tem bicho atrás de mim, não Ok Tenho que achar três coisas, hein Sério Tem alguma coisa pra cá Tem não Aqui Tem alguma coisa aqui Aí, uma nota 26 Ah, isso aqui é a senha, velho Isso aqui é a senha 26, ok Tá, eu não sei se vai ser certinho Mas é 26 Eu acho que é só achar a senha mesmo Eu não vou colocar agora, não Ué Como é que eu vou pra cá Se aqui não tem porta Vou ser por aqui, ó Tem duas portas pra cá Ó, a senha tá aqui Mas eu tenho que achar, né Ainda as coisas É pra cá, ó Ache duas notas Dá a senha Ah, é só isso Achear as notas e colocar lá Ok Não, não é aqui É exagerado demais O... A caixa, cara Mas ele deu um sustinho Do jogo Sai fora, mano Sai fora 26, 42 É só isso? Posso votar? Falou, valeu Vou colocar 100 Ué Como é 26? Eu esqueci 26, 42 26, 42 O que é que vai ter aqui? Ah, moleque Uma arma Eita Só tem 6 balas Agora eu tô com arma, né Ok Nível 12 Falta 4 Objetivo Ah, se defenda dos demônios Eu não Tá Deixa eu colocar a pistola aqui Posso mirar Posso mirar Ahn Não, põe a pistola Ok Tá segurando se você mira Isso aqui deve ser demônio, velho Deve ser por aqui É Meio É escurão Sem a lanterna, velho Quando eu ver o demônio Eu atiro Cadê? Ah, foi só zoada Mano, o demônio é muito chame O que é isso aqui? Bala? O que é isso? Eu não sei o que é isso Tô conseguindo tocar Ué, velho O que é isso aqui? Sumiu, ó Não, tá aqui Eu não entendi foi nada aqui É bala, é? É bala Ah Beleza Tem mais bala pra cá, ó O louco Tá, esse demônio aqui ele só grita mesmo Tem que botar na bala, velho, pra pegar a bala Nossa O fogo clareou bacana até Peguei 20 Ah, moleque Pode vir, mano Mano, terror com um pouco de ação assim, tá ligado? Isso aqui me lembra Ash vs. Evil Dead, velho É um trash Pra quem curte trash, velho Com certeza deve assistir Ash vs. Evil Dead Um Não, não vai correr atrás de mim, não Tem mais bala, é? Nossa, é muita bala Isso é uma bala bem estranha, na verdade 30 balas E agora, pra onde que eu vou? Compretei o objetivo Vou ter que matar os demonião aqui, velho Quem nunca, né? Foi numa casa abandonada Ache o demônio fantasma No quarto E atire nele Quero não, viu? Ai, ai, velho Eu não quero não, mano Mas, já que você tá mandando, né? Ué Mano Tipo Onde porra eu vou, velho? Tem alguma coisa aqui? Não Posso tirar nele? Ué Errei, foi Ué, por que não morre? Bugou? Nossa, tem muito demônio Tá fora Sai, sai, sai Se eu clicar na arma eu vou morrer, velho Aí ele tem que me ver, eu acho Ah, eu vou morrer Eu não entendi o jogo bugado também, né? Põe na arma Põe na arma Matei um Beleza, completei Consegui matar aqui na doidice Ai, ai, ai Faltam mais dois niveizinhos Tá gravando? Eu olho porque eu tava gravando um jogo de terror um dia desse Aí parou Aí pra você jogar de novo, você perde a experiência O demônio fantasma está invulnerável Eu preciso achar a porta e escapar Ó, eu tô com a chave, ó Beleza, velho Ele tá invulnerável? Como assim? Eu tô abrindo por abrir, tá? Tem nada mesmo Tem nada Ó o demônio Filho da porra Ué Morreu? Nossa Ele é muito rápido Eu não corro Foda é isso Mano, eu abri as portas Os demônios vão vir atrás de mim Acho que eu vou, velho Acho que eu vou não Acho que eles vão, velho É essa a porta? Não, ó Essa porta não abre Ui Tem um bicho aqui já Mano, isso aqui não é a porta não, velho Ó, mais um Pega a arma, mano Tá doido Tem que matar todos os demônios aqui Vou abrir todas as portas e foda-se Tem nada nas portas, mano Cara Mano, eu não sei onde é que é a saída Tá cá, ó Ui Demonião já Nem me viu, ó Vai vir assim Atira Atira Eita, minhas balas estão acabando, hein Só tem uma, parece Sai daqui Eu boto na chave no vale Mano, tem uma bala, parece Só Não sei, não sei Acho que eu tenho que matar todos, né Ó Tem um pouco a chave, mano Onde é que é a porta de saída Tenho a menor ideia O que é isso que tá brilhando aqui Que porra é essa Isso é um fantasma? Ué Isso é um lixo Velho, eu acho que vou finalizar o vídeo Não sei pra onde que eu vou Não tá aquele simbolozinho laranja Não sei se os demônios já morreram Não sei se tem mais Não sei mesmo, velho Acho que eu já posso ir pra lá Ah, vou pra lá, né, velho Se eu morrer eu finalizo o vídeo Não, já matei os demônios, mano Não é aqui a saída Não, não vai? Eu realmente não sei, galera Realmente não sei É pra eu ir nos lugares É matando os demônios Terminar já Eu não entendi Falhei, velho Eee, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu falei que ia zerar Mas eu só falei pra falar mesmo Deixa eu ver pra vocês verem Como é que é o game Eu acho que Tá legal Eu acho que é pra matar todos E pra sair daqui Eu não sei onde é E se quiser terminar o jogo Vou deixar o link na descrição Então eu acho que vou dar uns cortes No vídeo, pá Mas é um jogo legal Um joguete bacana Vale a pena jogar Apesar de tudo, né Vou deixar o link do jogo Na descrição E é isso aí, galera Deixa o seu feedback Até a próxima Valeu, falou E